Eu nasci e cresci em São Paulo, dentro de praticamente uma comunidade. A minha mãe, ela é irmã mais velha de vários irmãos. Todos os irmãos da minha mãe sempre moraram no Nordeste. Até que um dos irmãos da minha mãe veio morar em São Paulo pra tentar uma vida melhor e automaticamente ajudar a minha mãe, porque minha mãe, mãe de cinco filhos. E a gente nunca teve pai, então ela teve que lutar sozinha, correr atrás, conseguir dar o melhor pra gente. Eu era muito apegada com a minha mãe, porque eu era uma criança, apesar de ter irmãos mais novos. Inclusive, minha mãe tava de resguardo de dois meses, quando ela praticamente voltou a trabalhar. E nós, que éramos um pouco mais velho, tipo meu irmão mais velho, dois anos mais velho que eu. Então, ele tinha seis pra sete, eu tinha quatro pra cinco. Então, a gente cuidava dos bebês. Então, nós éramos crianças cuidando de crianças. E como a vinda do irmão mais novo da minha mãe pra São Paulo, pra nossa casa, era um adulto ajudando a gente a cozinhar, a fazer as coisas de casa e confortar mais a nossa moradia ali, né? E a minha mãe. Eu lembro que eu tava desenhando, fiz uma arte de criança. Acho que eu fui colar papel com cuspe em vez de cola, não lembro. E minha mãe chamou minha atenção e brigou comigo. E quem é criança sabe, ser chamada atenção, levar uma bronca da mãe ou do pai, dói, né? Por mais que é bobeira, meu coração doeu muito. Eu era uma criança de quatro anos e eu chorei, eu chorei. Eu lembro que eu chorei muito esse dia. Chorei bastante no meu canto, sabe? E o meu tio tava deitado no sofá e me chamou. Ele falou, não chora. Secou as minhas lágrimas e pediu pra eu sentar ali, deitar do lado dele no sofá. E foi o que eu fiz. Eu deitei ali do lado do sofá e ele começou a fazer assim, carinho no meu rosto. Secar as minhas lágrimas. Falar pra eu não ficar triste, pra eu não ficar chateada. O que me confortou muito, né? Porque eu não tinha essa atenção, esse mimo. Então, eu me senti muito aconchegante ali onde eu estava. Até que não sai da minha cabeça de jeito nenhum que os carinhos dele começou a percorrer pelo meu corpo, né? Ele não fez carinho só no meu rosto. Ele foi descendo, foi fazendo no braço, depois ele foi fazendo na perna. E, de repente, ele tava fazendo carinho até na minha parte íntima. Inclusive, colocou a minha mão na parte dele. Eu era muito criança, eu era um bebê praticamente, quatro anos. Mas eu lembro dele falando, pode pegar, o tio tá aqui. E, assim, não sei, eu sabia que não era tão legal, mas o carinho dele, eu tinha chorado muito. Somaram pra eu ficar sonolenta e, né, com as acarícias, eu comecei a dormir. E eu não lembro de mais nada. Eu lembro que eu dormi. Eu tenho um flash dele em cima de mim, mas eu não sei se isso é verdade. Ou talvez eu não queira acreditar que isso é verdade. Só que depois daí, as coisas começaram a ficar piores na minha casa. Porque as crianças foram crescendo, minha mãe chegava do trabalho, muita gente reclamando. E um irmão brigava com o outro por besteira, brigava aqui, brigava ali. Minha mãe chegava cansada, ela queria descansar. Ela não queria queixas, ela não queria discussão. Ela queria só que a gente cuidasse um do outro, ficasse tudo bem e que a vida seguisse em paz. Porque a gente tinha o apoio dela do mesmo jeito que ela era o nosso apoio. Só que nós éramos crianças, né? Então, as falas dela acabavam influenciando para que as atitudes que aconteceram comigo fossem mais marcantes do que já eram. O meu tio, que cuidava de mim, que era para me proteger, me ajudar e cuidar da gente, começou a ficar obcecado por mim. Ele queria que eu fizesse tudo o que ele mandasse. Ele que fazia comida, ele que me dava banho, ele que vestia minha roupa. E eu era obrigada a fazer tudo. E ele aproveitava de todas essas oportunidades para fazer o que queria comigo. Brincar com o meu corpo, passar a mão, sabe? Se satisfazer do jeito que ele queria. E isso foi ficando cada vez pior, cada vez mais profunda essas dores, essas mágoas. Eu já não sabia o que fazer e automaticamente era a minha vida. Eu não sabia também o que era certo ou o que era errado, né? O tempo foi passando e eu tinha raiva daquela situação. Eu falava para ele, para ele parar, que eu não gostava do que ele estava fazendo. Mas ele não queria me dar muita corda não, sabe? Ele acabava brigando comigo, falando para mim que eu era obrigada a fazer o que ele queria. Senão ele ia inventar mentiras para minha mãe. E ele tinha um poder de voz muito grande dentro da nossa casa, né? Poderia juntar os cinco filhos falando na cabeça da minha mãe que não dava uma palavra do meu tio. Então, acabava que isso fazia a gente respeitar ou ter medo, não sei, da opinião do que ele falava e do que ele queria. Bom, o tempo foi passando. Ele começou a ficar cada vez pior e eu cada vez melhor. Porque eu já estava mais dependente, com sete anos de idade eu já não queria que ele me desse banho, eu já sabia limpar a casa, eu já sabia fazer comida, eu já sabia cuidar de mim. Inclusive, eu aprendi tudo isso para me livrar dele antes, sabe? Porque eu sabia que ele fazia aquilo comigo porque minha mãe deixava a responsabilidade em cima dele. Mas se a minha mãe visse que eu conseguia fazer sozinha, talvez eu não seria mais preciso ele fazer isso. Ele poderia, por fim, arrumar um emprego fora de casa e me deixar em paz. E várias vezes, sabe? Várias vezes eu sofria, eu chorava, ele me batia. Tinha vez que ele olhava para mim e falava assim para mim, você é obrigada a fazer o que eu mando. Quem mandou você nascer bonita? Então, eu achava que eu merecia passar pelo que eu passava porque eu era bonita. Então, eu falava, por que eu sou bonita? Por que eu não sou feia? Hoje eu entendo que, independente se eu fosse feia ou fosse bonita, ele faria do mesmo jeito. Porque o que ele queria tirar de mim era a inocência, não era a beleza. Entendeu? Já teve várias vezes dele pegar, dele me apertar. Tinha hora que ele me sentava na frente dele e queria que eu olhasse dentro dos olhos dele. E eu não olhava, eu não fazia contato visual com ele, sabe? Não fazia porque era o que ele queria. Então, tudo o que ele queria, eu tentava não fazer. E isso começou a estressar ele, começou a deixar ele agressivo, começou a deixar ele com ódio de toda aquela situação. Tinha hora que ele pegava assim, ele fechava o punho com a mão, sabe? Ele mordia assim, com ódio, com muito ódio. Aquilo me assustava muito, eu não entendia por que ele tinha aquele ódio de mim. Às vezes ele dava murro na parede, ele xingava, ele gritava. E isso com os meus irmãos em casa. Inclusive, o meu irmão mais velho quase não ficava em casa. Ele, às vezes, nem voltava da escola, sabe sei lá o que ele estava fazendo na rua. E era assim, meu irmão mais velho, eu, dois meninos mais novos e uma menina. Mais novos e uma menina. Então, tipo, eram cinco irmãos no total. E como o meu irmão mais velho, às vezes, ficava pra rua, meu tio cuidava de mim e dos meus irmãos pequenininhos, ele não mexia com os pequenininhos, ele mexia só comigo. Entendeu? Que era maior. Então, eu fui ficando cada vez mais fria, cada vez pior. E quando a minha mãe chegava do serviço, que eu queria contar, eu queria falar, eu queria, tipo, pedir ajuda, pedir socorro pra minha mãe. Ela nunca queria ouvir, ela nunca estava pronta, ela nunca estava com os ouvidos, sabe? Então, eu pedia todos os dias pra tentar morrer, sabe? Tipo, eu já pensei em me matar diversas vezes. Mas eu também já pensei em matar o meu tio diversas vezes enquanto ele dormia. Tinha jeito, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu pensava, será? E como eu disse, como eu acreditava que eu merecia aquilo, eu colocava tudo que eu acreditava em dúvida. Então, eu, de verdade, não sabia como agir dentro dessa situação, até os meus nove anos de idade. Depois de anos de abuso, de tudo que aconteceu, por fim, com nove anos, eu já estava adulta o suficiente pra cuidar de mim, ao ponto da minha mãe, por fim, falar que o meu tio já não precisava, porque eu já estava demonstrando que eu conseguia cuidar não só de mim, como dos meus irmãos pequenos. E aí, o meu tio, que já estava caído nas drogas, por fim conseguiu arrumar um emprego. Aí é que eu penso, você acha que eu tive paz quando eu cheguei nos meus nove anos e o meu tio foi trabalhar? Não. Aí é que as coisas começaram a piorar. Porque o meu irmão, mais velho do que eu, começou a ficar muito agressivo. Eu estava com nove, meu irmão já estava com onze, chegando para os doze. E ele estava muito bruto, ele estava muito rígido, ele estava muito mal. Teve um dia que ele começou a me bater, eu não lembro nem o porquê que ele começou a me bater daquele jeito. Ele colocou um saco na minha cabeça, sabe? Tipo no filme, ele queria fazer comigo, tipo no filme Tropa de Elite, que os ladrões pegam os bandidos, colocam saco na cabeça e quase mata ele sufocado. Meu irmão fazia isso comigo, sabe? Ele só me matou porque ele estava fazendo aquilo por diversão. Então, ele me batia muito e ele começou a invadir o meu quarto pela noite. Ele tentava abusar de mim também. Mas isso vir do meu tio era uma coisa que eu cresci com aquilo e eu lutei a vida inteira sozinha para conseguir me livrar dele. Para quando eu conseguir livrar do meu tio, meu próprio irmão fazer isso comigo, foi muito difícil, foi muito doloroso, sabe? Passar por toda essa situação. Mas como eu já era grandinha, já conseguia me defender, eu falava para ele que eu sabia o que ele estava fazendo, o que ele estava fazendo de errado. Ele dava morro na minha cara, morro na minha boca, me empurrava, batia minha cabeça na parede, me sufocava. E teve uma vez que eu nunca vou me esquecer, que ele me chamou para brincar. E assim, meu irmão nunca tinha me chamado para brincar. Então, qualquer pedacinho de afeto vindo dele, para mim era grandioso. E ele me chamou para brincar na casa de uma vizinha, que tinham dois meninos e uma menina, sabe? E ele era próximo desses meninos. Então, eu falei, que legal, né? Eu vou conhecer os amigos do meu irmão, que bom. Talvez ele estava amolecendo o coração e ia passar a ser legal comigo. Quando eu cheguei na casa da vizinha, ele tinha feito uma troca, sabe, com os meninos. Ele me jogou para dentro do quarto, com os dois meninos, e falou, vai, fica calada. E faz tudo o que eles pedirem. Em troca de mim, ele ficava com a menina. Ou seja, tanto os dois meninos estavam ameaçando a irmã para ficar com o meu irmão, e o meu irmão me ameaçando para ficar com os dois meninos. Eles fizeram essa troca que eu lembro que, como eu era muito pequenininha, que eu tinha nove anos, eu lembro deles tentando penetrar e vim de todos os jeitos. E eu lembro deles falando um para o outro assim, ela é muito pequena, eu não consigo. Eu não consigo, ela é muito menininha ainda. Como é que a gente vai fazer? E eles me viraram de todos os jeitos, mas eles não estavam conseguindo fazer o ato comigo, porque eles não estavam conseguindo encaixar em mim, porque eu era muito criança, né? E pela glória divina de Deus, uma tia minha que não ia na nossa casa há muitos anos, chegou lá e os meus irmãos pequenininhos, que estavam sozinhos em casa, falou que a gente estava brincando na vizinha. Então, minha tia bateu no portão, achou que a gente estava brincando, e aí a gente saiu, e eles não conseguiram fazer nada comigo. Eu não tive coragem de contar isso para ninguém, eu não tive coragem de falar o que aconteceu, porque automaticamente eu não sentia, não sentia que eu podia falar, até porque eu não sabia as palavras que eu usava para falar isso para alguém, né? E o que mais me doeu mesmo, é que aí o meu irmão começou a levar os meus irmãos pequenininhos para dentro do banheiro. Ele fechava a porta e eles ficavam um tempão lá dentro do banheiro, e eu sei que o meu irmão fazia com eles lá dentro, sabe? Porque o meu tio fazia isso comigo antes, e eu ficava tipo, por que ele não faz isso comigo, que sou a mais velha? Por que ele tem que fazer isso com os meus irmãozinhos pequenininhos, entendeu? Várias vezes eu falava para ele, pode deixar que eu dou banho, e ele me empurrava, mandava eu sair, pegava os três na maior agressividade, levava lá para dentro, já ouvi choro, já ouvi escândalo deles, já ouvi meu irmão bruto dentro do banheiro, e eu ficava tipo, por que? Várias vezes também. Eu já pensei em me oferecer, sabe? Falar para ele assim, mexe comigo, mas deixa eles, por favor, não mexe neles, sabe? Meu tio mexeu comigo a vida inteira, já estou acostumada já, eu vinha ao mundo para sofrer, para servir o homem, e sexo é ruim, mas se é isso que você quer, então faz comigo, sabe? Mas eu não tinha forças, eu não tinha forças para mais nada, eu estava cansada, eu tinha conseguido me livrar daquilo, então eu sofria muito, minha mãe não via, ninguém via, ninguém ajudava, isso sempre foi muito triste, e eu sei que todo mundo vai ficar cheio de traumas, e de problemas assim como eu. E assim, hoje o resultado de tudo isso, é que eu sou uma menina completamente cheia de traumas, tenho problema de sono, tenho depressão, não gosto que ninguém me toca, sou cheia de problemas, e de verdade, eu não tenho coragem de contar isso para ninguém, eu não tenho coragem de pedir ajuda com ninguém. Meu tio falava que eu não prestava, meu tio falava que eu tinha que fazer tudo que ele mandava, e quando ele não conseguia abusar de mim, ele mandava eu ser igual a empregada da casa, e às vezes eu lavava o banheiro, se eu não ficasse do jeito que ele queria, eu mandava eu lavar de novo, ainda falando que eu era imprestável, mesmo eu fazendo tudo, várias vezes ele falava que eu ia dar para a comunidade inteira, que eu não ia prestar, que eu não ia ser nada, sabe? E às vezes eu fico pensando assim, eu posso não prestar, mas não porque eu vou dar para a comunidade inteira, e sim porque eu não vou prestar para conseguir ser uma boa profissional, eu não vou prestar para ser uma boa mulher, uma boa pessoa, uma boa namorada, uma boa esposa, uma boa mãe, eu penso que a parte que eu não vou prestar, é essa parte na vida, sabe? E isso me dói, me traumatiza. Enfim, não tive coragem de contar para ninguém essa história, na verdade, eu espero que as pessoas consigam assistir esse vídeo, e assim eu possa expressar a minha história, e contar para todo mundo o que vem acontecendo comigo. desde a minha infância. Oi, Maquettes, tudo bem com vocês? Essa história é muito triste, ainda mais quando ela fala que o próprio irmão fazia com as crianças, é... Provavelmente, por ele ser uma criança também, de 13 anos de idade, ele também deve sofrer, ter sofrido os traumas em algum lugar, ele também pode ser que foi abusado em algum lugar, ensinaram isso para ele em algum canto, também sexualizaram ele de algum modo, eu não sei o que passou na cabeça de um menino de 13 anos, para ele ter as atitudes que ele estava tendo, mas algo também fez com que ele ficasse mal, com que ele ficasse doente, ao ponto de fazer o ato que ele estava fazendo, de ser agressivo, porque ninguém nasce agressivo, o mundo é que faz isso com as pessoas. É nítido, durante a história inteira, a falta da mãe, a falta de apoio, a falta de diálogo, a falta de carinho, a falta de atenção, quando a gente tem muita criança, muita gente, brigando por pouca coisa, brigando por bobeira, brigando por um brinquedo, brincando por uma coisa assim, satura, e essa saturação levou a um ato tão grave, tão grave, tão grave, que a mãe não queria ouvir mais nada, o que é errado, de certa forma, ela teve cinco filhos, ela tem que se dividir no trabalho, mas ela tem filhos, e é uma responsabilidade que não tem como você fugir, a não ser você escolher não ter filhos, então é muito triste ver que essas crianças, provavelmente todas, vão ser traumatizadas, não só a menina de nove anos, como a criança de treze anos, que também praticou o abuso, provavelmente na vida adulta, se ele não continuar fazendo isso com outras mulheres, ele vai ser completamente, se sentir culpado, se sentir mal, vai ter muitos problemas na vida dele, muitos traumas também, muita dificuldade, dificuldade de ter relacionamentos, de conseguir um bom trabalho, essas crianças também, então é uma rede inteira doente, é uma rede inteira cheia de problemas, e é por isso que a gente traz essas histórias no canal, porque ela chora muito, ela fala que nunca teve coragem de contar para ninguém, e a esperança dela é, ela conseguir mostrar esse vídeo para algumas pessoas da família, porque ela não sabe usar palavras para isso, por isso que é tão importante a gente falar sobre educação sexual, gente, não ensinar sexo para os nossos filhos, é ensinar como se proteger desses tipos de abuso, e se acontecer tal ato, que essas pessoas possam conseguir se expressar, sabe, porque não adianta você querer tampar o sol com a pineira, você saber que um filho, que uma filha, que ela está sendo abusada, e você querer tampar, esconder isso dela, porque ela não vai conseguir esconder, e uma hora quando for sair, pode ser que saia na vida adulta, e essa pessoa tem muitos problemas, muitos traumas, se você não tem ajuda, diz que sem, se você mora na comunidade, não tem como você ligar para a polícia, tenta buscar refúgio aí, com quem protege a comunidade, já contei histórias assim antes, tem gente que protege a comunidade, que não aceita esse tipo de ato, sabe, que não quer de jeito nenhum, não tenha medo, é o seu futuro, é o seu direito, o corpo é seu, as regras são suas, e mande sua história, gente, por favor, faça oração para a vida dessas pessoas, para a vida de todas essas crianças, que sofrem abuso, não se calem, diz que sem, denuncie, se você também já passou por isso, me mande sua história, deixe nos comentários, o que você achou desse vídeo, curta, comenta e compartilha, se inscreva no canal, um beijo, e até o próximo vídeo. Hoje eu entendo, que quando eu tinha 7 anos de idade, o relacionamento, o tratamento, a atenção, o amor, que o meu pai e a minha mãe, davam para os meus irmãos, era mais que para mim, e muitas das vezes, eu me sentia rejeitada, lembro as vezes, de abraçar vários irmãos, mas eu não recebia o abraço, de dar boa noite, os meus irmãos, e não me dar boa noite, e acaba que essas pequenas lembranças, esses pequenos momentos, essas pequenas situações, eu com 7 anos de idade, não sabia lidar, com essa rejeição, essa falta dessa tensão, e desse carinho, e ao mesmo tempo, eu também não sabia pedir isso, então automaticamente, eu fui me tornando, uma menina muito calada, eu não conseguia me expressar, eu não conseguia falar, dos meus sentimentos, e me machucava, eu não sei se você, já sentiu isso na sua infância, mas, aquele nó na garganta, que as vezes, você quer falar, mas você tem medo, de machucar o adulto, porque, o seu sentimento ainda, é muito puro, então dói, quando a gente vai falar, sobre os nossos sentimentos, porque a gente não aprende, a falar sobre os nossos sentimentos, ainda mais na infância, ainda mais numa família, que não tem essa estrutura emocional, e o que aconteceu, eu senti essa diferença, e isso me magoava, então eu sempre fui muito retraída, o meu pai, ele tem o filho mais velho, que é o meu irmão, e esse irmão, ele tem o mesmo nome, do meu pai, então por exemplo, meu pai chama Pedro, e ele chama Pedrinho, a gente diferencia eles assim, e esse irmão, ele sempre me deu atenção, ele sempre brincou, muito comigo, e eu gostava muito disso, por não receber, dos meus pais, eu gostava dessa atenção, que eu recebia, desse meu irmão mais velho, e também, muitas das vezes, eu conseguia, falar alguns, dos meus sentimentos, para minha irmã mais velha também, então, ela não era tão mais velha do que eu, mas ela era mais velha, entendia mais, então, a gente tinha essa proximidade, eu conseguia falar com ela, até que teve um dia, que essas brincadeirinhas, que eu tinha com o meu irmão mais velho, começaram a ficar mais sérias, ele começou a me acariciar, pegar na minha coxa, brincar comigo, eu lembro de um episódio, que ele me colocou no colo dele, ele ficava fazendo eu pular, e falava assim, ah, eu sou o seu pula-pula, eu sou o seu pula-pula, e tipo, eu sabia que de certa forma, isso me incomodava, mas eu não sabia o que era, para conseguir impedir a situação, até que teve um dia, que esse meu irmão, começou a acariciar minhas partes, tirou a partinha íntima dele, e disse para colocar a boca, e eu falei que não, e naquele momento, ele começou a me ameaçar, falando que ia contar para a minha mãe, que eu quebrei um prato, que ele realmente tinha quebrado, então eu fiquei com medo dele contar, e a versão que ele poderia contar, poderia apanhar, poderia acontecer alguma coisa comigo, porque o meu pai era bruto, meu pai batia, meu pai xingava, inclusive o meu pai, ele traia muito a minha mãe, ele traia bastante ela, mas ela ficou nesse relacionamento, por uns 10 anos, e eu com medo dele, contar para a minha mãe mesmo, acabei fazendo isso, colocando a minha boca, na parte dele, e foi muito ruim, foi muito, sabe, eu não gosto de lembrar, de como que foi, e eu lembro também, que quando a gente terminou ali, de fazer o que a gente estava fazendo, ele disse assim, se você contar para alguém, eu mato, ah no caso, minha irmã mais velha, com quem eu desabafava, e nossa, quando ele falou isso, eu entrei em desespero, porque ela era a pessoa, que eu tinha mais conexão, e mais proximidade, então eu jurei para ele, de pé junto, naquele momento, que eu nunca ia contar nada, para ninguém, para ele ficar em paz, que sabe, tipo, nossa, era a vida da minha irmã, que estava em jogo, então eu levei isso muito a sério, e automaticamente, eu nunca contei isso para ninguém, até hoje, e isso, eu já tinha esse nó na minha garganta, pela rejeição dos meus pais, e ele ter feito isso comigo, parece que me colocou, numa zona assim, de escuridão, de profundidade, e foi muito difícil, foi muito complexo para mim, e eu fiquei ali, com muita raiva dele, e com muito nojo, óbvio, que eu nunca mais brinquei com ele, todas as vezes, que as pessoas falam, ah vai ser o irmão, eu falava, ele não é o meu irmão, eu criei uma raiva dele, muito grande, o que hoje eu entendo, que a minha mãe poderia ter percebido, porque se a gente era muito amiguinho, tinha uma diferença de idade, e eu começo a ter essa rejeição profunda, nojo dele, alguma coisa tinha acontecido, minha mãe não observou isso, ela não teve essa percepção, não sei se é para ela acreditar, que irmãos, ou que sei lá, que o mundo não acontece, essas maldades, enfim, com 12 anos de idade, graças a Deus, a minha mãe se separou, vulgo meu pai, né, e aí, ela separou, e a gente se mudou, e com o tempo, ela até conheceu outro rapaz, que no caso, era o meu padrasto, que um cara muito legal, muito gente boa, nunca mexeu comigo, nem nada, e a gente foi viver a nossa vida, e aí, com mais ou menos, esses 12 anos de idade, acho que não, eu tinha 10, quando eles casaram, e 12, a gente começou a vender trufa, minha mãe me falou, para a gente vender trufa na rua, e eu fui com ela, e foi muito legal, porque as primeiras vezes, nós vendemos todas as trufas, e a gente vendia muito bem, a gente sabia, sabe, começamos a tirar uma renda ali, para a gente, foi muito legal, porque uma parte dessa renda, era para mim, então, eu gostava bastante disso, e com 4 meses, que nós estávamos vendendo trufa na rua, minha mãe falou, que eu já conseguia vender sozinha, porque eu já estava conseguindo, já, e eu falei, legal, então, então, beleza, e fui, no primeiro dia, eu lembro, que eu fui atravessar o terminal de ônibus, porque a gente vendia no ônibus também, na rua, nos lugares, um senhor, passou, e ele virou para mim, e falou assim, ó, toma, 5 reais, na época, e eu olhei assim, e eu aprendi a não aceitar dinheiro de estranho, se ele quisesse comprar minha trufa, até entenderia, mas ele quis me dar, e eu falei, que não, que muito obrigada, e aí ele falou assim, ah, é para a gente ir ali no cantinho, transar, falou com essas palavras, e naquele momento, eu falei assim, gente, que cara louco, eu só atravessei a rua, e fiquei morrendo de medo dele, e fiquei, cara, que estranho, como é que o senhor fala isso para mim do nada, o cara nem me conhece, o cara me viu pela primeira vez, tipo, que intimidade, que ousadia, que, que, por que que esse cara fez isso, e no mesmo momento, eu fiquei tão ficcionada ao que esse senhor me falou, que eu comecei a lembrar do que o meu, do que o filho do meu pai tinha feito comigo, sabe, e aí naquele momento, veio tudo à tona, e foi um gatilho para mim, e eu comecei a ter umas crises de ansiedade, eu fiquei muito mal, eu não conseguia falar, não conseguia me expressar, enfim, fiquei vendendo trufa ali, mais ou menos um mês, muito abalada emocionalmente, até que um dia, eu não suportei a pressão psicológica minha mesmo, eu cheguei em casa, e falei para minha mãe, sobre esse acontecido, do assédio do senhor, falar desse pequeno assédio do senhor, foi muito complicado para mim, sabe, falar disso foi complicado, eu não conseguia falar mais que isso, e no momento que eu falei para minha mãe, eu vi os olhinhos dela brilhando, sabe, de vontade de chorar, assim, de triste por essa situação, e ela me abraçou, falou, poxa minha filha, por que você não me contou antes, porque eu fiquei, contei quase depois de um mês, e eu fiquei assim, sabe, sem conseguir me expressar, e como ela disse que já tinha passado um mês, não dava para a gente fazer mais nada, até que o tempo foi passando, até tinha esquecido desse assédio que eu tinha passado, também, foi bom para mim ter falado, e aí eu estava sentada no banco, e eu estava no ônibus, que o meu padrasto era motorista, que o meu padrasto trabalha com motorista de ônibus, e aí eu estava sentada no banco, e um senhor, um senhor não, cara, um homem parou do lado, e ele colocou a mão na minha coxa, assim, ó, próximo demais da minha parte íntima, eu juro que eu gelei, eu congelei, eu travei, eu paralisei, eu não consegui olhar para o lado, eu fiquei pasma, eu fiquei branca, eu fiquei fria, com aquela mão na minha coxa, eu juro, eu não consegui esboçar uma reação, a sorte é que o meu padrasto viu, e na hora que o meu padrasto viu, que ele foi virar para falar, o cara percebeu que o meu padrasto tinha visto, mas ele não sabia que era o meu padrasto, mas que o motorista, no caso, tinha visto, e passou a cadrar, que foi para o fundo do ônibus, e meu padrasto não conseguiu, meio que falar nada, depois, quando a gente estava em casa mais tarde, o meu padrasto chegou em mim, me perguntou, se eu não tinha sentido a mão do rapaz na minha coxa, se eu não tinha sentido o que tinha acontecido, e eu não conseguia falar, gente, eu tipo, é claro que eu tinha sentido, mas eu não conseguia me expressar para o meu padrasto, então eu falei para ele que não, que eu não senti nada, sabe, e ele falou, sério que você não sentiu a mão daquele cara, ele falou, não, tipo, a gente tem que ter mais atenção, cuidar, talvez, ou poderia ter esboçado, uma reação e tal, e eu fui, neguei para ele, que eu tinha sentido alguma coisa, e aquilo, nossa, aquilo ficou na minha cabeça, eu fiquei, gente, por que que eu não consigo falar? E sozinha, no meu canto, eu chorava, sabe, me sentia triste, porque eu não conseguia falar, e também teve um episódio, que nós fomos, fez um encontro de irmãos, né, na casa do meu pai, e quando a gente chegou lá, que estavam todos os irmãos, eu não conseguia me manifestar, eu fiquei calada, da hora que eu cheguei, até a hora que eu fui embora, sendo perturbada, pela galera falando, fala alguma coisa, por que que você não está interagindo? Eu não conseguia interagir, eu não conseguia conversar, não conseguia me manifestar, eu ficava o tempo inteiro assim, sabe, só observando, e eu fiquei refletindo, pensando, por que? Por que que eu não sei falar? Por que que eu não consigo me expressar? E acabou que isso, foi me colocando numa zona tão profunda, tão fria, tão ruim, que foi um dos motivos da minha tentativa, de suicídio, foi quando eu decidi que, eu ia tentar tirar a minha vida, que talvez, eu tirando a minha vida, seria a melhor resposta, para muitas perguntas, e foi quando eu me entupi de remédio, e eu lembro que eu entupi de remédio, e eu apaguei, e a cena que eu tenho, é de que eu morri, e de que uma luz chegou, e de que uma voz falava, seus traumas, vão te fortalecer, mais tarde, e depois eu lembro da minha mãe, chorando, desesperada, na minha frente, e aí eu lembro que eu estava no hospital, e eu lembro que, tipo, eu fiquei meio que zonza, né, depois as coisas foram acalmando, os médicos colocaram o soro na minha veia, eu fui encaminhada para uma psicóloga, depois de dois meses, eu comecei o tratamento com a minha psicóloga, depois da terceira sessão, é que eu comecei a conseguir falar com ela, porque até então, eu não conseguia falar, eu não conseguia, eu ficava só em observação, mas ela teve muita paciência comigo, hoje eu tenho 13 anos de idade, eu continuo fazendo sessão com a minha psicóloga, eu sinto que as palavras dela, o que ela me fala, me ajuda muito, me acolhe, me apoia, eu tenho buscado me tratar, eu tenho buscado, é, me preencher de alguma coisa, ou tentar tirar esse peso que eu tenho dentro do meu coração, e o que eu deixo de recado hoje, com a minha história, é que muitas das vezes, é, a gente carrega, o que a gente é hoje, lá da nossa infância, de coisas que aconteceram, desde a nossa gestação, da gestação da nossa mãe, até o nosso nascimento, até o nosso crescimento, até a nossa fase de desenvolvimento, adolescência, vida adulta, a gente é muito na vida adulta, o que a gente passou no processo da infância, e eu tenho aprendido isso cada vez mais, para me tratar, para me curar, e deixo como uma, uma fonte de saída, para aqueles jovens, que também não conseguem se expressar, e que muitas vezes pensam que, a morte é a solução, antes de tentar isso, primeiro, busque uma ajuda psicológica, se agarrem em alguém, que fale bem, que preencha seu coração, que tenha mensagens positivas, sites que tenham mensagens motivacionais, que tenham frases que te cure, livros, vídeos, páginas profissionais, hoje nós temos a internet, que abre um mundo muito grande, que pode ser um grande abrigo, e uma grande escapatória, para esse trauma, que a gente carrega, para essa dor infinita, no nosso coração, tenho aprendido isso cada vez mais, e eu espero poder ajudar, as outras pessoas, que também sentem o que eu senti, Oi, eu e My Cat, tudo bem com vocês? Bom, o primeiro ponto dessa história, desde o começo ali, ela já fala sobre, essa pequena rejeição, eu acredito que foi, esse nozinho na garganta, que fez com que ela, se mantivesse calada a vida inteira, com que ela passasse por situações, e ela fosse calando cada vez mais, foi simplesmente, por ela ter uma carência emocional, na infância, por ela sentir uma diferença, de tratamento de um irmão, para outro, por ela se sentir silenciada, em algum momento, exatamente pela falta, de estrutura emocional, de um pai, e uma mãe, para com o filho, a gente tem que ter, esse cuidado demais, de quando a gente está presente, na vida de um filho, está presente em palavras, não só em atitudes, em meu filho, vem cá, você está se sentindo bem, está feliz, eu te amo, conta comigo, estou aqui, você é fera, você é forte, eu tenho muito orgulho de você, conta comigo, eu estou aqui, não é para você ter medo de mim, é para você, contar comigo, para resolver os seus problemas, a gente tem que ser essa fonte, para os nossos filhos, eu mesmo, eu quero ser uma mãe, em que o Adam, ele não tenha medo, de me contar, o que ele fez de errado, eu quero que ele venha, me pedir ajuda, para consertar, o que ele fez, ou para buscar uma solução, para o problema, que ele está no momento, eu quero ser um refúgio, sempre estar ali, nunca passar a mão na cabeça dos problemas, mas fazendo ele assumir a responsabilidade dele, e para eu construir isso, eu preciso construir isso na infância, porque senão na vida adulta, eu não vou ser essa fonte, esse abrigo, só ser um pai e uma mãe, colocar no mundo, mas não está 100% presente, faz dessa criança, ter traumas, passar por problemas, e ser igual essa menina é, né, gritaria, xingamento, briga, isso tudo, faz com que a criança, ela se sobrecarregue, de um trauma, que ela não sabe explicar, e ela carrega, nas costas, com muita dor, e ela chega na vida adulta, não sabe, não sabendo se expressar, não sabendo ser líder, aí ela não consegue arrumar um bom emprego, ela não consegue se envolver, num bom relacionamento, então, é muito importante a gente ter esse apoio, dentro de casa, e para quem não tem esse apoio, da mãe, do pai, é, provavelmente, seus pais também não tiveram, dos seus avós, muitos, né, não tiveram também, a gente tem que ter um pouco de paciência, com isso, e buscar uma fé, eu acredito, eu tenho que falar, porque é o que eu acredito, hoje, eu oro pela vida de todo mundo, que assiste os meus vídeos, então, seria hipocrisia, eu não indicar o que eu faço, que é a minha oração, que é, é, pega uma bíblia, lê um salmo, busca Jesus, busca Deus, busca sua fé, independente do que você acredite, mas busca alguma coisa, para você entender que, é, tudo está dentro de você, basta só você acreditar, e eu acredito muito, principalmente, se você me mandou a sua história, seu vídeo, pode ter certeza, que é porque Deus está te usando, e ainda mais para ajudar outras pessoas, então, se você já passou por isso, deixe nos comentários também, que é muito importante, para quem está passando por essa situação, uma mensagem de amor, de carinho, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo, e até o próximo vídeo. Um dia, meu irmão, começou a namorar uma garota, do serviço dele, e cara, ele trouxe essa menina aqui para casa, e sabe quando você não bate, com a pessoa, sabe, não gostava da cara dela, de jeito nenhum, a gente não se dava bem, e aí tá, acaba que de tanto ela frequentar, a minha casa, a gente foi se aproximando, se aproximando, e ela foi se mostrando, quem ela era, uma garota incrível, muito incrível, e a gente acabou virando amiga, porque ela me entendia, sei lá, ela parecia uma irmã mais velha também, e a gente acabou virando muito amigas, o fato é que, a minha melhor amiga, me perguntou, mas, como que o seu irmão, assume relacionamento com essa garota, se ele tá ficando com a minha tia, e eu, ah, eu não entendi, eu falei, como assim, e ela foi e me provou, que o meu irmão, tava namorando com ela, mas traía ela, com essa tia da minha amiga, só que eu não soube o que fazer na hora, porque eu não tinha nem nada a ver com isso, e no começo eu nem gostava dela, eu ajudava a falar mal, então, sei lá, eu fiquei meio sem reação, e não quis me meter na história, e o tempo passou, o tempo passou, os dois continuaram namorando, e certo dia, ela tava mexendo no celular dele, e pegou um monte de conversas, eu juro que eu não lembro muito bem, até porque, eu não tava dentro do relacionamento deles, mas eu tava no ambiente, eu pude escutar a fúria dela nos olhos, dela falando com ele, e os dois entraram pra dentro do quarto, e começaram a conversar lá dentro e tal, e teve uma hora que ela falou que ia embora, e aí na hora que ela tava indo embora, o meu irmão puxou ela, e jogou ela na cama, e fechou a porta, e começou uma gritaria muito forte, parecendo que o meu irmão tava, sei lá, agredindo ela, naquela hora, eu me toquei, eu falei, cara, não é possível que o meu irmão tá tendo esse tipo de reação, parecendo assim, que eu descobri naquele exato momento, quem meu irmão era de verdade, um imbecil que agredia mulheres, então eu cheguei na porta, eu já comecei a bater na porta, para com isso, agora, se você não parar, eu vou chamar a polícia, que não sei o que e tal, e ele parou, aí ficou um silêncio dentro do quarto, eu fiquei meio desesperada, sabe, tava com medo dela tá apanhando, alguma coisa do tipo, e aí ele abriu a porta, aí ela saiu muito nervosa, chorando, e aí na hora que ela saiu, minha mãe chegou, e aí minha mãe começou a conversar com ela, começou a contar pra minha mãe, sabe, que realmente não dava mais, que ele traia ela, que ele era muito agressivo, tal, e pediu pra minha mãe levar ele embora, e aí ela pegou e deu um abraço em mim, bem forte, me agradeceu por ter aparecido na porta do quarto, ter batido na porta, e ter tirado ela daquela situação, ter me metido, e falou que é muito legal mulheres defender outras mulheres, eu nunca esqueci disso, e ela foi embora, sabe, e aí eu fiquei tão feliz assim, dela, sabe, ter esse reconhecimento comigo, porque eu fiz por impulso, não era nem por nada, eu fiz porque realmente, eu tava ali, queria defender a situação, e eu já tava gostando dela também, né, e no final das contas, ela foi embora pra casa, e eu fiquei lá, e depois eu conversei bastante com meu irmão, porque eu era uma adolescente, mas eu já entendia, e o que eu perguntei pro meu irmão foi, você acharia normal eu ter um namorado que me tratasse do jeito que você tá tratando o seu namorado? E meu irmão arregalou o olho e falou, tá maluca? Falei, pois é, porque você tem que ter cuidado com isso, você tem uma mãe, você tem uma irmã, nós somos mulheres, e a gente também vai ter um relacionamento, vai ter um namorado, vai ter um homem na nossa vida, você é o exemplo de homem que é pra ter dentro de casa? Imagina se eu visse você batendo nela, e achasse normal eu apanhar na rua, apanhar de outro homem, a gente tem que ter consciência disso, sabe? Então, depois disso, meu irmão ficou com muita vergonha, me pediu desculpa, pediu desculpa pra minha mãe, ligou pra ela, depois de umas semanas eles conversaram, e voltaram, o mais legal é que eles voltaram, eles continuaram junto, e várias vezes eles estavam discutindo, mas nunca mais houve o mesmo problema, ela nunca mais teve a mesma reclamação, e também toda vez que ele tava começando a ficar nervoso, eu acho que ele lembrava do que tava acontecendo, e ele saía, deixava ela sozinha, e depois voltava com a cabeça mais fria, e conversava sobre a situação, e eu achei isso muito legal, ele também ter dado ouvidos pro que eu falei, pelo que minha mãe conversou com ele, e eu acho bacana isso, se você tem um irmão que você sabe que ele é agressivo, que ele abusa, que ele trai, que ele não é fiel, que ele não é legal, tenta se colocar no lugar da namorada dele, e tenta colocar ele na posição de seu namorado, porque muitos irmãos tem ciúmes dessa situação, e talvez pode ser que você ajude a moldar o pensamento dele, de acordo com o que realmente faça valer acontecer, então eu achei muito legal, você tem um irmão agressivo, você tem um irmão que trai namorado, ou uma irmã agressiva que agride o namorado, que briga, já aconteceu alguma coisa, você já teve que interferir numa briga de irmãos, você já viu alguma coisa do tipo, manda pra mim, tá bom? No direct do meu Instagram, ou então no Messenger do Facebook, tudo vai estar no link na descrição, deixa nos comentários, se você gostou dessa história, e não se esqueça de mandar a sua história, tá bom? Porque essa história você sabe que não é minha, então um beijo e até o próximo vídeo.